Olá, sejam bem-vindos ao canal Perfumaria Sem Falências, eu sou Vanessa Brandão e hoje venho trazer pra vocês uma seleção de perfumes baratinhos, são achadinhos da minha coleção são perfumes que realmente são verdadeiras pechinchas pelo que eles apresentam então eu vou trazer pra vocês primeiramente os perfumes da Natura, pra você que não sabe eu tenho espaço Natura, onde através da minha lista de transmissão eu distribuo os melhores descontos, cupom de desconto, é um azul, é outro tá aqui na descrição do vídeo, um linkzinho que você vai clicar, se você tiver no seu smartphone vai direto para o WhatsApp, se não tiver, se você não, se tiver pelo computador, pela televisão na descrição do vídeo tem o meu telefone, você vai falar comigo e vai ser mais então trago pra vocês 4 perfumes da Natura, pra gente abrir essa seleção gente que diz, ai, isso é muita coisa da Natura, meu amor, é porque eu tenho muita coisa da Natura graças a Deus e eles são baratinhos e são ótimos o primeiro que eu trago pra vocês gente, esse eu comprei esse eu desci lá, eu tenho que ter ai, que perfume bom urbano de Natura urbano ai, deixa eu dá pra ver aqui, olha, embalagem nova gente, eu tenho o vídeo do do daquele, como é que chama, vintage tá, vou fazer comparando com o Italo gente, que perfume bom dizem que tem cheiro de maconha, meu amor ele tem cheiro de coisa verde se a maconha for mais próximo do verde que você está ele tem cheiro de maconha, sim olha a quantidade de perfume que eu já usei, não tem nem um mês acho que não tem nem 20 dias que esse perfume chegou maravilhoso, super baratinho seguindo com a Natura caracaela também, olha a quantidade de perfume que eu usei gente, que perfume bom esse perfume aqui tem a cara do Brasil, meu amor que perfume maravilhoso é a Natura que, ai meu Deus, Natura te amo te amo é muito bom, gente ele vai ter uma notinha de sal é um vestido invicto com a cor de Gioce fora de sério o que eu falo pra vocês acho que ele já esteve em top há um tempão mas volto porque não tem como falar de perfume barato e não falar de humor a dois sinto como é barato esse perfume e como é bom fazer ele hoje de manhã ai que perfume bom ele vai ter um cheirozinho que remete a vinho sem ser enjoado com o Malbec com o Malbec ai, tem umas notas de pimenta olha, maravilhoso isso aqui humor a dois uma é o Vintage, tá? não tem o A2 escrito mas eu amo demais, viu? já que eu falei do Vintage vou falar do mais novo humor, né? humor à vista que eu também tô completamente apaixonada por ele vai ter resenha aqui no canal gente, tô viciada nesse perfume esse perfume aqui vai ter limão siciliano vai ter algumas outras coisas que eu não tô lembrada agora é limão siciliano e vai ter a nota de moscomule moscomule, será? mas basicamente o que que é? é vodka, cerveja e limão ele é baseado nisso tanto que o meu amigo quando borrifou ele sentiu o cheiro de vodka subindo é muito bom, gente esse cheiro é muito bom pra mim é a cara do Brasil também eu super a ver com o Brasil muito bom ele já tá aqui, eu já usei horrores e vou usar muito mais porque de verdade combina muito com as estações que a gente tem aqui bom, esses são os quatro da Natura vou trazer pra vocês de outras marcas é, Eudora a gente também tem parceiro que vem de Eudora tá na descrição do vídeo tá? não sei se tá muito forte Club Six gente, é o... eu me imprimo ao texto brasileiro gente, como é bom projeto horrores olha, esse perfume aqui é maravilhoso eu, Eudora esse daqui eu indico de olhos fechados realmente fixa oito horas gente, que perfume bom hum, gostoso outro que eu trago pra vocês que também é um achadinho é o DV da Ulrich Levares tá? você encontra lá no Giro Oferta se eu não me engano tudo com o link na descrição do vídeo e pense num perfume viril perfume asculino hein? macho bem muito sexy eu já usei muito eu já usei acho que dois desses grandes esse médio de 60ml eu comprei menorzinho pra poder testar mesmo testar não poder gravar vídeo e olha maravilhoso eu trago pra vocês também uma novidade que eu ainda não tenho trazido aqui no canal Cuba Shadow Cuba Shadow Cuba Shadow é... eu vou mostrar assim mas quando eu mostrar Cuba eu não vou mostrar a embalagem eles são todos iguais tá? acho bem difícil a embalagem muito difícil contrato do Blanc do Chanel muito parecido talvez seja o contrato do Blanc que eu tenho que seja mais parecido com o Blanc do Chanel fixação aí de 4 horas da conta do Recado mas só isso e é muito barato isso aqui não gira oferta gente é muito barato vamos lá vocês vão ver e gente eu não poderia deixar de falar de perfume barato sem trazer gente como é que você faz o contrato de um perfume de mais de mil reais não é barato e custa menos de 100 eu já sei a bebe é descontrativo de Aventus então não tem como não dizer que esse perfume é barato porque o original é caríssimo então olha eu amo demais quem me tem cupom de desconto tá? aqui na descrição do vídeo 5% e finalizo com 2 perfuminhos de uma marca maravilhosa 2 perfumores GT da New Brand tem lá na Giro Ofertas também tá bom? é contratipo de Armani Acqua de Gio Profumo tá? muito bom esse perfume eu gosto é muito dele não é pouco não e o Ecstasia da New Brand também tem lá na Giro Ofertas tá bom? muito bom muito gostoso contratipo de Gucci Black muito bom também fixo são 4 horas e não conta do recado então tá aí pra vocês 10 opções de perfumes baratinhos de perfumes bons pra você tá sem muita grana e quer um perfume no orbital tem a opção pra tudo que é gosto né? tá bem? é isso gente um beijo e tchau